olá gente, bem vindo meu canal, vamos jogar outra fita power do partida 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 Ai, eu não sei o menino. 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 Ai, se eu não me engano, a morte de tanto o menino dos outros. Uiiii. Igual a do Pizza Tala, a Demo. Acho que é Demo 3, Demo 3, eu acho. oi 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 Ai, filho da minha mão. É, agora eu não sabia o que ele ia fazer tão rápido. Isso não vai ficar barato, não vai ficar barato. Isso não vai ficar barato, não vai ficar barato, não vai ficar barato. Ai, 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 ai. Eu não quero que ele venha. E assim? Ui! Vitamina Z! Vitamina Z? Vitamina Z? Vitamina Z? Vitamina Z? Niau Ai Arrele Naaap Aparece Í, pedro Voii 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 E aí E aí E aí Ixi Marinha Ixi Acho que não vai dar não Ai Ixi Não vai dar não Vou ter que jogar com o pipi Não vai dar o pipi É Marinha Marinha Vou jogar com o pipi Vou jogar com o pipi Se você gostou desse vídeo Tu já deixou o like Tu já deixou o like Tu já deixou o like ai meu irmão Tu já deixou o like ou tu já te inscreveu no canal? Se tu é inscrito Deixa bem vindo aqui meu irmão Tu já escreveu Tu já escreveu Tu já te inscreveu no meu canal? Tu já te inscreveu no meu canal? Se você não deixar o like Eu vou vir na sua casa e tomar seu toddy Então gente Vamo lá E você realmente falou Fui Tchau 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 Tchau